Bom dia a todos, estamos começando agora o nosso seminário sobre os 25 anos do Tribunal Internacional do Direito do Mar e, sem mais delongas, eu vou falar inglês agora, que temos a presença do juiz presidente do Tribunal, o juiz Hoffman, então eu vou inicialmente falar inglês e passar a palavra para o juiz Hoffman para a gente oficialmente começar a conferência. E sobre os 25 anos do Tribunal, que coroa nesse momento o lançamento, inclusive, do nosso livro sobre o Tribunal do Mar, que está sendo lançado hoje pela editora De Plácido, e a gente pode conversar sobre o livro daqui a pouco, mas em respeito aos convidados, eu já vou dar início ao seminário. Welcome, everyone. It's a pleasure to meet you here in our open conference. And I invite the president of the International Tribunal of the Love of the Sea, George Hoffman, to do your speed. And, George Hoffman, the floor is yours. Thank you very much. I hope you can all hear me. Well, let me say bon dia. That's about all that I can say in Portuguese. But good morning and greetings from Hamburg. Distinguished scholars, faculty members, students, participants, ladies and gentlemen, it is a pleasure for me to speak to you all this morning at the opening of this seminar convened on the occasion of the 25th anniversary of the International Tribunal for the Law of the Sea. I wish to congratulate the Brazilian Institute for the Law of the Sea on the organization of this impressive seminar and to thank the president and the director of the Institute for their kind invitation. I'm also very pleased to know that some of my colleagues are also in attendance. Judge Elsa Kelly, I believe she will join us soon. And also Judge Oscar Cabello Sarubi, as well as Judge Teresa Infante. And we are, I believe they are both Judge Kelly and Judge Cabello are advisors too, to Billos, and therefore they are also attending this conference as guests of honor. Judge Kelly retired from the tribunal recently, and Judge Cabello and Judge Teresa Infante are sitting judges. So I'm very happy to see, and they are all highly respected colleagues. So I'm very pleased to have them here to join us. It is now nearly 25 years, actually, since the tribunal held its first meeting on the 1st of October 1996. Following that meeting, the tribunal first worked on establishing its rules of procedure and other instruments concerning the organization of its proceedings. It received its first application, instituting prompt release proceedings in November of 20, of 1997. As the tribunal began its work, it was unclear how the system of dispute settlement established under the United Nations Convention on the Law of the Sea, which I will refer to only as the convention, how that would function, and what the role of the tribunal would be, nor was there any sense of what the ethos of the tribunal would be, or how it would approach questions concerning the interpretation application of the convention. So the occasion of the 25th anniversary of the tribunal provides a valuable opportunity to reflect on the work of the tribunal to date, and on its contribution to dispute settlement under the convention, and the development of the Law of the Sea. Amongst those judges who took part in the first meeting of the tribunal in 1996 was Judge Vincenzo Marotta-Rangel. Professor Marotta-Rangel was a distinguished scholar and jurist, and from the beginning helped shape the work of the tribunal, and contributed to the establishment of the institution we know today. He served as a member of the tribunal for 19 years, until his retirement in 2015. I was particularly pleased to learn that the book to be launched during this seminar with the title International Tribunal for the Law of the Sea, 25 Years of Jurisdiction, edited by Professors, Professor Tiago Zanella and Professor Andre Piava Toledo, has been dedicated, this book has been dedicated to the memory of Professor Marotta-Rangel. I have no doubt that it will be a fitting tribute to the life and work of the late Professor Marotta-Rangel. I wish to also congratulate the editors and all the contributors involved in the publication of this impressive work, which covers every case decided by the tribunal thus far. I'm also happy to learn that the book has been published in Portuguese. As you may be aware, the role of the tribunal extends beyond its judicial work. The tribunal is also active in the field of capacity building and is committed to increasing knowledge of the dispute settlement system created under the convention and the possibilities for dispute settlement offered by the tribunal. The tribunal conducts various activities with the aim of promoting capacity building in the law of the sea. This has included the organization of a series of workshops out in different regions of the world to provide national experts with practical information on the dispute settlement procedures available before the tribunal. Most recently, a workshop for the Latin American states in the region was held in Montevideo in November 2019, in which I believe a representative of Brazil also participated. Now, the purpose of these workshops is to provide information specially tailored to the regional concerns regarding the law of the sea. However, the dissemination of knowledge about the tribunal is sometimes hampered by its language constraints. It's vitally important that information about the convention and the tribunal is also available in languages other than English and French. I therefore also wish to commend the editors of the book for their valuable contribution to Portuguese language resources on the law of the sea. I have no doubt it will be an important reference work for Lusophone researchers working in the law of the sea for years to come. Now, turning to the subject matter of the book, 25 years later, it is now clear that the tribunal has a primary role in the settlement of disputes arising under the convention. In particular, the fact that numerous cases initially submitted to arbitration under Annex 7 of the convention have subsequently been transferred to the tribunal, which demonstrates the confidence of states' parties to the convention in the tribunal and its role in the system of dispute settlement created under the convention. Now, the tribunal was seized of its first dispute on the merits in this N.V. Saiga No. 2 case that was St. Vincent and the Grenadines v. Guinea in December 1997, the case concerning bunkering of fishing vessels in the exclusive economic zone. Since then, the tribunal has seen its case law diversify and has settled a wide range of maritime disputes, including disputes involving maritime boundaries, freedom of navigation on the high seas and the arrest of vessels. I would like to highlight some of the key contributions of the jurisprudence of the tribunal to the development of the law of the sea. No doubt you will hear more about these contributions in the course of today's seminar, but I wish to provide an overview of four key areas, namely in relation to the nationality of claims, the law of maritime delimitation, the obligations of sponsoring states with respect to activities in the area, and the responsibility of flag states regarding illegal, unreported, and unregulated, or which is also commonly known as IUU fishing. Now, the first contribution I wish to highlight relates to the question of nationality of claims. And in the SAIGA number two case, the tribunal was faced with a question of whether the flag state is entitled to bring claims relating to the ship's crew or other individuals who are not its nationals. The tribunal concluded, and I quote, But the convention considered a ship as a unit, and therefore, the ship, everything on it, and every person involved or interested in its operations are treated as an entity linked to the flag state. The nationalities of these persons are not relevant. Another important aspect of the jurisprudence of the tribunal regarding the nationality of claims concerns the question of whether the existence of a genuine link constitutes a requirement for granting nationality. To a ship with respect to the requirement of a genuine link, the tribunal stated in the SAIGA number two case that, And I quote, The purpose of the provision of the convention on the need for a genuine link between a ship and its flag state is to secure more effective implementation of the duties of the flag state, And not to establish criteria by reference to which the validity of the registration of ships in a flag state may be challenged by other states. In the N.V. Virginia G. case, the tribunal reaffirmed its previous jurisprudence by stating, And I quote, Article 91 paragraph one of the convention requiring a genuine link between the flag state and the ship should not be read As establishing prerequisites or conditions to be satisfied for the exercise of the right of the flag state to grant its nationality to ships. The tribunal noted that once a ship is registered, the flag state is required under Article 94 of the convention to exercise effective jurisdiction and control over that ship in order to ensure that it operates in accordance with generally accepted international regulations, procedures and practices. And this is the meaning of genuine link. The second area I wish to draw attention to is the innovative jurisprudence of the tribunal in the field of maritime delimitation. In 2012, the tribunal delivered a groundbreaking judgment in the dispute concerning the delimitation of the maritime boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal. In 2012, in this case, the parties had made submissions to the commission on the limits of the continental shelf or also known as the CLCS in accordance with Article 76 of the convention in order to establish the outer limits of their continental shelves beyond 200 nautical miles. However, they have not received any recommendations back from the CLCS. The tribunal first considered whether it had jurisdiction to delimit the continental shelf beyond 200 nautical miles. The tribunal held that Article 76 of the convention embodies the concept of a single continental shelf and that the coastal state exercises exclusive sovereign rights over the continental shelf in its entirety without any distinction being made between the shelf within 200 nautical miles and the shelf beyond that limit. Accordingly, the tribunal held that it had jurisdiction to delimit the continental shelf in its entirety. The tribunal then examined whether it was appropriate to exercise its jurisdiction to delimit the continental shelf beyond 200 nautical miles in the absence of the CLCS recommendations. Noting that if it declined to delimit the continental shelf beyond 200 nautical miles, the issue concerning the establishment of the outer limit of the continental shelf of each of the parties under Article 76 of the convention could remain unresolved. The tribunal therefore held that it would be contrary to the object and purpose of the purpose of the convention not to resolve the existing impasse. The tribunal emphasized that such delimitation is without prejudice to the establishment of the outer limits of the continental shelf in accordance with Article 76, Paragraph 8 of the convention. In this case, the tribunal was able to rely on data already available during the negotiation of the convention regarding the extent of the continental shelf in the Bay of Bengal. The tribunal referred to these uncontested scientific evidence regarding the unique nature of the Bay and information submitted during the proceedings and noted that it would have been hesitant to proceed with the delimitation of the area beyond 200 nautical miles had it concluded that it concluded that there was significant uncertainty as to the existence of the existence of the continental margin in the area in question. The tribunal proceeded to delimit the maritime boundary and in doing so, it became the first international judicial body to delimit the continental shelf beyond 200 nautical miles. Now, the decision of the special chamber of the tribunal constituted to hear the dispute concerning delimitation of the maritime boundary between Ghana and Côte d'Ivoire in the Atlantic Ocean further developed the law of maritime delimitation. This case also concerned the delimitation of the continental shelf beyond 200 nautical miles. Both parties had made submissions to the CLCS, although the latter had only issued recommendations in respect of the submission of Ghana. The special chamber held that it could delimit the continental shelf beyond the 200 nautical miles only if such a continental shelf exists and that it had no doubt that a continental shelf beyond 200 nautical miles exists for Côte d'Ivoire since its geological situation is identical to that of Ghana for which an affirmative recommendation of the CLCS exists. So the special chamber decided that it had jurisdiction to decide the delimitation of the continental shelf beyond 200 nautical miles between the parties and proceeded to delimit the maritime boundary. I now wish to turn to the advisory opinion delivered by the CBER dispute chamber of the tribunal in 2011 concerning the responsibility and liability of states sponsoring contractors engaged in deep CBER mining activities. The chamber provided clarifications on a number of substantive matters that are crucial to the implementation of the convention's regime on deep CBER mining. The chamber held that the liability of sponsoring states and that of contractors sponsored by them exists in parallel. A sponsoring state's liability arises from its failure to carry out its own responsibilities and there is no residual liability. The chamber clarified the meaning of key legal concepts such as responsibility to ensure and the duty of due diligence. The chamber defined the notion of responsibility to ensure as an obligation to deploy adequate means to exercise best possible efforts to do the utmost and as an obligation of conduct and not of result. The chamber observed that due diligence is a variable concept which may change over time as measures considered sufficiently diligent at a certain moment may become not diligent enough in light for instance of new scientific or technological knowledge and it may also change in relation to the risks involved in the activity. Finally, I wish to highlight the advisory opinion delivered by the tribunal as a whole in response to a request submitted by the sub-regional fisheries commission, also known as the SRFC. This is a number of West African states or states on the West African coast concerning IUU fishing activities in the exclusive economic zones of the seven SRFC member states. In its advisory opinion of April 2015, the tribunal first found that it had jurisdiction to entertain the SRFC request. Article 21 of the statute states that the tribunal's jurisdiction comprises, and I quote, all matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the tribunal, unquote. The tribunal considered that it can deal with advisory opinions of the other agreement, if the other agreement confers advisory jurisdiction on the tribunal. It concluded that Article 21 and the other agreement are interconnected and constitute the substantive legal basis of the advisory jurisdiction of the tribunal. Now, as to the substance of the advisory opinion, one of the main conclusions reached by the tribunal was that the flag state is under the due diligence obligation to take all necessary measures to ensure compliance and prevent IUU fishing by vessels flying its flag. And that the flag state can be held liable if it fails to comply with its due diligence obligations concerning IUU fishing activities. The tribunal further emphasized that flag states are obliged to take necessary measures, including those of enforcement, and that in flag states' domestic legislation, sanctions applicable to involvement in IUU fishing activities must be sufficient to deter violations and deprive offenders of the benefits accruing from IUU fishing activities. This marked a major development in the fight against IUU fishing, while at the same time underlying the limits of flag state responsibility for such activities. It is thus clear that the tribunal has, in the first 25 years of its existence, made a significant contribution to the development of the law of the sea. And no doubt will continue doing so. Cases currently on the docket of the tribunal involve questions of maritime delimitation and the regulation of bunkering. Of course, future cases may raise questions relating to other provisions of the convention and other uses of the sea. The tribunal remains at the disposal of states' parties to answer new questions arising under the convention. The tribunal may also have a role to play in the settlement of disputes arising under new international agreements. While the conclusion of the convention undoubtedly constituted a remarkable achievement, new ocean related issues resulting from new developments and changing circumstances have emerged, which need to be regulated. Efforts are currently underway to address some of these issues such as climate change, marine pollution, marine biodiversity and marine genetic resources. The tribunal is ready to facilitate dispute settlement under any new instruments concluded to regulate such issues and to further clarify important aspects of the law of the sea, if it is called upon to do so. It remains for me to reiterate my congratulations on the launch of the book and to thank the Brazilian Institute for the Law of the Sea for the organization of this timely seminar. I wish you a successful and informative session. Thank you for your kind attention. Thank you very much for our speech and for our presence here, Judge President Hoffman. Thank you very much. Thank you very much, Judge President Hoffman in your ITLS seminar. It was really clarifying about the tribunal contribution and Jure Jixon, especially in some sensitive issues like EU fishing and bunkering. It was really a pleasure to listen to you. I thank you again for your contribution and your presence here in your seminar. Obrigado muito. Muito obrigado. Não há mais nada. Vou dar a palavra ao Dr. Thomas Law, que é um parceiro do Instituto do Brasil. Dr. Thomas Law, você tem a palavra. Obrigado, Thiago. Primeiro, quero agradecer ao Judge Hoffmann pela sua grande exposição sobre a jurisprudência e também as opiniões do Tribunal das Seas. Para mim, foi uma leitura, Judge. Bom, quero dizer bom dia a todos. Quero primeiro cumprimentar o juiz Albert Hoffmann, presidente do Tribunal do Tribunal das Seas, que é conhecido como Tribunal do Mar. Também cumprimentar outros juízes que aqui estão, Dr. Elsa Kelly, Dr. Oscar Cabello e Dr. Maria Tereza, todos juízes do Tribunal do Mar. Quero parabenizar os organizadores do evento, Dr. André Paiva Toledo, Dr. Thiago Zanella, porque é uma honra participar de um evento, de um painel sobre o Tribunal do Mar, e essa questão de fazer uma análise dos 25 anos de jurisdição. Isso em nome, em memória, do professor Vicente Marota Rangel, que também foi juiz do Tribunal entre 1996 a 2015. Quero aqui agradecer o apoio do sistema OAB, pela ampla divulgação do nosso evento, em parceria ao IbraChina, e dizer que estamos trabalhando juntos, Dr. Thiago, para divulgar cada vez mais decisões, análise de questões do Tribunal do Mar. Inclusive, temos membros da nossa coordenação da OAB que estão participando deste evento, como o Dr. Thiago Carvalho Borges, do Estado da Bahia. Quero dizer que estamos muito felizes em fazer parte deste evento, e muito também ansiosos para ouvir os nossos especialistas do tema. E, já fazendo uma propaganda do livro, Dr. Thiago, dizer que queremos também adquirir o livro do Tribunal Internacional do Direito do Mar, parceria do IbraChina e a editora The Plast, junto ao Instituto de vocês. Muito obrigado. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Thank you very much for your partnership and your intervention in this seminar. We're still working together, and it was a pleasure to have you here again. I know your schedule is, you know, I have a lot of meetings today, and thank you for giving you a little time of your schedule. In the name of the BILUS, the BILUS, Brazilian Institute of the Law of the Sea, I appreciate your presence here. André, Professor André de Paiva Toledo is here with us, and I pass the floor for you. Okay. Thank you very much, Professor Thiago Zanella, President of Brazilian Institute for the Law of the Sea. I'd like to thank Judge Hoffman for his introductory address to celebrate the 25 years of establishment of ITUS, the International Tribunal for the Law of the Sea. It was a very pleasure to hear. It's very important for us. We're working on the Law of the Sea since 2015, when the Institute was created, and this seminar is an important event to celebrate this tribunal, which has done a very important work to give the import, to give value to this matter, which is the law of the sea to all world. Here in Brazil, we start to work to develop the study the research and the teaching of the Law of the Sea in the universities. And this seminar is part of our strategy of development of the Law of the Sea in Brazil. I'd like also to thank Dr. Thomas Law for your support. IbraChina is a sponsor, is a partner of Bylus since 2017 with De Placido editors, who published our books. And so I'd like to thank you for this too, Dr. Thomas Law. I'd like to thank the presence of judges from our South American continent. We have the Argentina judge, Elsa Kelly here. We have the Chilean judge, Maria Teresa Infante. You have the Paraguayan judge, Oscar Sarubi. So it's very important to have these friends, these partners of Bylus here from the countries in South America, Argentina, Chile and Paraguay. So this makes our work here in Brazil stronger. And I'd like to offer to invite all judges, Elsa Kelly, Oscar Sarubi and then Maria Teresa Infante, to give us some words at this very end moment of this opening conference. I'd like to know if you'd like to say some words to us just to finish this moment of our seminar. I don't know if, uh, if, uh, yes. Maybe you can say something? Yes, yes. Judge Mageteges Infante. Yes, thank you very much. Just to, yes, to break the ice. Although the introduction by President Hoffman has been very useful to place the tribunal in the right place in the world in the legal order. The belief and the adherence to a legal order is of paramount importance for us. I think in Latin America, whatever we may say about political drives or current situations which are always present, I think the tribunal has got and enjoys the strongest support from Latin American countries. And I'm very honoured to have joined the tribunal some months ago. I think what President Hoffman underscored regarding jurisprudence, the contribution of the tribunal, is not only agreed by members of the tribunal and by states that have accepted the jurisdiction, the compulsory jurisdiction of the tribunal, but by the world, by other tribunals as well. I think the contribution to a better understanding of international responsibility and liability, the question of illegal and reported fisheries, the concepts of due diligence, of due regard, and so on, are very important for general international law. And I'm very glad to work with a team of judges and jurists and with you, academics, who will be providing new ideas, new insights in this work. I would also like to finish with a word of appreciation for Judge Barota Rangel, who was not only good French, a very brilliant jurist. He participated in all the stages of the creation of the new international law of the sea, and the book was deserved by him. Thank you very much. Thank you, Judge Maria Teresa Infanti, for your words. I'd like to invite also Judge Oscar Sarubi and Judge Elsa Kelly, if they want to say something for us. I think we'd be very glad to all to hear you. I don't know if they are. Yes, Mr. Okay, Judge Oscar, welcome. Very good to see you. Thank you very much. Well, first of all, I would like to thank the president of the Institute and all the members of the Institute for inviting me to such an important seminar. I remember that only last year in the tribunal we were discussing what new activities we could organize to celebrate this 25th anniversary of our tribunal. And you really are helping us. This is a big cooperation that the Institute is offering us. Because we need, as our president said in his introductory speech, we need that the tribunal be known in all countries, in all continents, better known, and you are doing really a great job. I have the opportunity to work with you in two occasions. And this is the third time that I meet you in a new activity. You have a lot of imagination. You are always creating new things. And like this book, for example, this is a fantastic book in Portuguese. It's a pity we don't have something similar in Spanish. I think we have to do something on that. We have to follow your example. Anyway, I don't want to take more time. And thank you very much for, again, for allowing me to follow this seminar. And I wish you a lot of success. I'm sure that this seminar will have a lot of followings. And thank you very much. I'm, as always, ready to participate in anything you will wish to invite me. Thank you very much to all of you. Thank you. Thank you, Judge Oscar Sarubi. Judge Oscar Sarubi was with us in our third Congress, in fourth Congress. We have a Congress which we have, which we hold every year. And Judge Oscar Sarubi is always a friend of us, a partner of us. It will be always present. So it could not be different today. So thank you very much for coming, Judge Oscar Sarubi. And I'd like also to give the word and to listen to our friend, our historical partner, Judge Elza Kelly, from Argentina, Buenos Aires. So welcome, Judge Elza Kelly. You know, what happens? Problems with the audio. I cannot put it on. You cannot sense. You, you listen me? I have a problem. no problem judge elza so i don't know if you are you listening escuta nos escuta nos escuta nos no problem yes i got your microphone it's mute judge elza your microphone it's closed so i think it's no problem i i think judge elza have technical problems with her microphone we can see you judge elza but we cannot listen you unfortunately i don't know if you listen to me yes i you listen me but i think your microphone it's it's shut it's yes now yes you have to is it yes we can yes no not not anymore the other word route i think her microphone yes judge elza you have the you can your microphone is open you can say you can talk yes now you hear me yes yes well thank you because i had a problem i didn't know how to fix it it was technical now i just wanted to thank you for this invitation and i'm very happy to be here with you and commemorating the 25th anniversary of the tribunal of the law of the sea uh which has given a very important contribution to the evolution and development of international law especially concerning the law of the sea uh just to thank you to be here and uh very happy to be able to participate and listen to the other the colleagues are going to speak today okay thank you very much judge elza kelly judge elza kelly was a judge of tribunal between 2011 2020 i met her personally in 2012 when i was intern at at it was and since then we started a very good uh partnership a friendship and i'm i'm glad and i'm honored to 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 be in touch with you judge elza kelly and i'd like to thank uh in behalf of by us the brazil institute for the law of the sea all help all support you you give you give to us thank you very much thank you so so president zanella you can close this open ceremony thank you thank you thank you andrea and thank you everyone thank you all judges thank you dr uh thomas law the president hoffman thank you in the name of the brazilian institute of the law of the sea i thank you all for your presence here it was a real pleasure for us it was a real pleasure for us our seminar and i thank you all for your presence here and i if someone uh want to say any word uh just be my guest you have you you all have the floor uh but after after this open ceremony we start with your our presentations uh at the beginning the first part uh by myself and professor andrea we all talk about the first part of the book that we wrote and it is about the the tribunal the process and and in the second part we invite uh several professors and uh to 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 write about each uh case that the international tribunal of the love of the sea has um judith uh and still uh in the case 29 so if someone want to say anything so president sorry thank you professor zanella i just wanted to know for those who may be interested to uh uh to continue with our attendance uh would some of this be in english or is it mostly in uh in portuguese especially this first uh general part that that you mentioned thank you thank you thank you president uh this will be in portuguese uh i'm sorry but we you we will um we will put in the youtube after that and we 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 are trying to to have some subtitles uh in english uh because our our idea actually our idea of the of the book we are working in this book for three years and the book is in portuguese and our idea it's um for the book is to contribute to the development of the love of the in portuguese countries so we invited professors from all the the portuguese countries like brazil of course portugal mozambique and guinea-bis-sal angola to to contribute with some chapter in the book so that's was the idea of the the book and the seminar so but after that we will do some subtitles of uh for 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 each um each speech so i invite you if you it will be a pleasure thank you so i'd like just to make a uh just an observation charles anella and mr president judge hoffman that uh in our book the judge uh josé luiz jesus is from cabo verde so uh portuguese speaker uh judge the only portuguese speaker judge in it was actually uh nowadays in in current uh so he wrote to us uh a preface uh he wrote uh some 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 lines to present our book so our book uh also has the judge jesus as an auto so that's so that that's it so tiago okay thank you andrea thank you everyone uh so now i the open conference is ended and right now we we will start the the seminar with the first part of the the seminar and of the book and uh but and right now i i will speak in in portuguese to to start our our my speech and after that i will pass to andrea thank you everyone uh bom dia a todos a gente começa então agora a primeira parte é depois dessa conferência de abertura iniciamos nesse momento então a primeira parte é e aí depois dessa conferência de abertura que a gente chamou de parte geral é correspondendo com o livro que está sendo publicado agora pela editora de Plástico, foi um livro que a gente, eu e o professor André, estamos a organizar por três anos, foi um duro trabalho de três anos em que a gente conseguiu chegar nesse resultado, que a gente ficou bem contente, e o seminário, ele vem para coroar essa publicação. Então, o livro, como eu imagino que todos já tenham visto, ele é publicado nesse momento em homenagem ao professor Vicente Marota Rangel, que foi um importantíssimo professor, doutor brasileiro, em especial no que diz respeito ao direito do mar, sobretudo no que diz respeito ao tribunal, internacional do direito do mar. Ele foi o juiz, como imagino que a maioria sabe, brasileiro, que mais tempo ficou lá, que contribuiu de maneira bastante significativa para o desenvolvimento do direito do mar como um todo no mundo, e em especial do tribunal. Dito isso, pessoal, vamos começar então com, a gente tem um tempo contado, mas vamos começar com uma pequena apresentação, depois eu passo para o professor André. O tribunal, ele completa, agora, em 2021, ele completa 25 anos em que ele foi estabelecido, 25 anos de jurisdição a partir do ano de 1996, quando ele foi estabelecido e entrou em vigor. Ele foi criado pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 82, que entrou em vigor em 94, e o tribunal entrou em vigor em 96. E a criação do tribunal, ela não se deu sem controvérsias, né? Existiam alguns críticos em relação ao tribunal, dizendo que não havia, talvez, a necessidade da criação de um, de mais um tribunal, sendo que a gente, né, que já existia a Corte Internacional de Justiça com jurisdição para analisar casos envolvendo o direito do mar. Mas essa, essa crítica inicial, ela não, ela não se confirmou, porque, justamente, porque o tribunal, ele, ele é formado por 21, né, a gente já vai falar dos membros, dos juízes, mas são 21 especialistas em direito do mar e a criação do tribunal se comprovou durante esses 25 anos como uma, uma, uma bela forma de, de solução de controvérsias no que diz respeito aos assuntos do mar, né? A Convenção das Nações Unidas de direito do mar, em 80, em 82, né, entrou em vigor em 94, ela criou um sistema próprio de solução de controvérsias no que diz respeito aos assuntos envolvendo o direito do mar. Desde a possibilidade, né, da conciliação, ela criou regras, né, para, para, para essas decisões não vinculativas, e, em geral, ela criou um sistema de mecanismo de solução de controvérsias em que ela dá poderes para os estados decidirem quais, quais dos meios judiciais disponíveis para solução de controvérsias os estados desejam utilizar naquele caso. Então, a jurisdição do Tribunal Internacional de direito do mar, ela não é obrigatória no que diz respeito a temas relacionados ao direito do mar, pelo menos, em geral. Os estados, eles, no caso concreto, eles devem optar entre a utilização do tribunal, a utilização da própria Corte Internacional de Justiça, que continua, obviamente, com jurisdição em relação a assuntos envolvendo o direito do mar, por ser um ramo do direito internacional, a criação no tribunal ad hoc ou também a criação à luz do anexo sétimo da Convenção de Montego Bay ou à luz do anexo oitavo à criação de um tribunal arbitral especial para matérias de pesca, proteção do meio ambiente, investigação científica e navegação. O único desses meios de solução de controvérsias que tem jurisdição obrigatória, ou seja, se os estados não chegarem no entendimento sobre qual meio utilizar, é criado, enfim, obrigatoriamente, um tribunal ad hoc. Mas, entre os meios de solução de controvérsias, a gente tem o Tribunal Internacional de Direito do Mar, que tem sido cada vez mais requerido, utilizado nos litígios. Como eu disse, o tribunal foi criado lá em 96, então ele está completando agora 25 anos de jurisdição, por isso do nosso livro sobre o tribunal é em homenagem a esses 25 anos de jurisdição, e ele é composto basicamente por 21 membros, 21 juízes que são eleitos pelos estados partes numa eleição trianal. A cada três anos a gente tem eleição no tribunal, que foi um mecanismo justamente criado para a gente não ter alteração de todos os juízes a cada nove anos, eles têm mandato de nove anos, então foi feito um mecanismo para que apenas um terço dos membros do tribunal fosse alterado a cada três anos e não tivesse talvez uma descontinuidade entre os membros. e a opção por esses 21 juízes foi realizar uma forma de eleição através de grupos geográficos, a gente tem necessariamente cinco membros africanos, cinco membros asiáticos, são quatro europeus e quatro latino-americanos e caribe e três do leste europeu. Então, da América do Sul, latino-americanos e caribe, nós temos sempre quatro magistrados que fazem parte desses 21 juízes. E a gente ainda existe, pessoal, a instituição dos chamados juízes ad hocs, que eles são criados, eles são chamados ali de sempre que um Estado está litigando no tribunal, seja como parte ativa ou parte passiva, e não há nenhum nacional desse Estado como membro do tribunal. Então, nesse caso, o Estado, por exemplo, o Brasil, nesse momento, a gente não tem nenhum juiz no tribunal. Então, se o Brasil eventualmente se envolver num caso que chegue ao Tribunal Internacional do Dia do Mar, nós temos, nesse caso concreto, a possibilidade de indicar um juiz ad hoc para aquele caso, que não necessariamente precisa ser brasileiro, não há essa regra, que tem que ser nacional do país, mas o país, não havendo um nacional, ele pode indicar. Quanto à competência acesso ao tribunal, o tribunal tem a última função e competência de aplicar o direito do mar, em especial a Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar. Ele não tem uma competência abstrata em relação ao direito internacional, como tem, talvez, a Corte Internacional de Justiça. A função do tribunal é julgar tão e unicamente casos relacionados ao direito do mar. mesmo que em alguns casos tenham outros assuntos relacionados ao direito internacional, como, por exemplo, a gente tem no livro o capítulo e a apresentação hoje do professor Leonardo Subtil do caso do Ara Libertar, não foi função do tribunal julgar questões relacionadas que não fossem naquele caso, por exemplo, relacionadas ao direito do mar. Viam outras questões envolvidas e a questão da imunidade de jurisdição estatal, mas tudo isso não é função do tribunal. A função do tribunal é julgar questões relativas ao direito do mar. E, em especial, obviamente, a Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar. Dito isso, os estados-partes da Convenção das Nações Unidas sobre o direito do mar são, talvez, a principal competência racione e persone do tribunal é em relação aos estados-partes, então o tribunal julga casos relacionados de direitos do mar relacionados aos estados-partes, mas uma inovação que a Convenção nos trouxe é que, ao contrário, por exemplo, da Corte Internacional de Justiça, existe uma ampliação aqui do rol, do espectro de entidades que podem ter, fazer em parte de um caso relacionado ao tribunal do mar. E, em primeiro lugar, todos os que podem ratificar a Convenção, o artigo 305, também estão legitimados a participar de casos no tribunal, como, por exemplo, os organismos internacionais. E a gente já teve na história do tribunal, a gente vai ver hoje, casos envolvendo organismos internacionais, como um caso consultivo relacionado à pesca, em que a gente, o caso 21, se eu não me engano, relacionado à pesca, em que o pedido foi feito por uma organização internacional. Além disso, a própria empresa, a autoridade, a empresa, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, a ISBA, ela também teria competência no que diz respeito à área, e aí a gente entra numa questão que o André vai tratar dos fundos marinhos, em que existe uma comissão própria dos fundos marinhos. E, em função do tempo, não tenho muito tempo, eu quero passar a palavra também para o professor André. Por fim, o tribunal também, a gente entra em duas questões particulares do tribunal, que é a questão das medidas provisórias e da pronta liberação de embarcações. Então, como eu disse no início da minha fala, o tribunal em geral, o Tribunal Internacional do Direito do Mar, em geral, ele não tem competência obrigatória. Competência obrigatória nos casos relacionados, nos casos entre estados-partes da convenção relacionados ao direito do mar, seria de um tribunal arbitral ad hoc. Mas, no que diz respeito, por exemplo, às medidas provisórias, em razão da urgência, das circunstâncias extraordinárias, o tribunal, ele pode emitir, a gente vai ver hoje vários exemplos de medidas provisórias emitidas pelo tribunal, com competência com jurisdição obrigatória, com competência obrigatória do ITUS. E, nesse caso, obviamente, como qualquer medida provisória, ela é de caráter temporal, ela pode ser, obviamente, alterada pelo tribunal que for analisar o caso, seja o próprio ITUS, a gente está vendo agora o caso 29, ou algum outro tribunal ad hoc que for analisar o mérito da questão, mas o tribunal tem essa competência para emitir medidas provisórias em casos extraordinários e em razão da urgência. E, além disso, a gente vai também olhar hoje, a gente vai estudar vários dos casos, em especial os primeiros casos, talvez na primeira, meados da segunda década, o tribunal teve inúmeros casos relacionados ao pronto release, a pronta liberação das embarcações e de suas tripulações, que é uma questão específica do artigo da Convenção das Ações Unidas sobre o Direito do Mar, que exige a pronta liberação, por exemplo, de um navio que está efetando pesca ilegal em zona econômica exclusiva de Estado Terceiro. Obviamente, que o Estado tem aí os seus poderes, direitos de jurisdição, nesse caso, mas existe aí essa questão da pronta liberação em que tanto a embarcação quanto a tripulação, após a prestação de uma calção idônea, ou outra garantia financeira, elas têm que ser liberadas, isso inicialmente os Estados tinham muita dificuldade em aceitar na prática, então, diversos casos chegaram ao tribunal em relação a essa pronta liberação das embarcações, a gente vai estudar tudo hoje, esses casos serão apresentados rapidamente hoje pelos nossos professores convidados. Para seguir aqui o meu tempo e não tomar muito do tempo do professor André, eu gostaria de passar a palavra, então, para o professor André, que vai dar continuidade em especial no que diz respeito ao processo no tribunal que a gente, no livro, a gente se debruçou, milçou como se dá o processo tanto a fase oral quanto a fase escrita, como ela ocorre perante o tribunal. André. Obrigado, Tiago. Vamos dando, então, continuidade a essa primeira parte, uma parte geral, para a gente caracterizar como o tribunal foi organizado, como ele foi estabelecido, como ele funciona e como é que ele exerce a sua jurisdição, as situações específicas ali que o professor Tiago Zanella já entrou, a questão das medidas provisórias, a questão da pronta liberação de embarcação e tripulação, inclusive um tema que a juíza Elza Kelly falou no nosso último congresso, justamente esse último tema da pronta liberação, é um texto que será publicado por nós aqui do IBD Mar no nosso anuário esse ano, no nosso yearbook, mas dando continuidade, então, a essa apresentação mais ampla, mais geral, e aí pensando num procedimento ordinário, num procedimento comum de provocação da jurisdição do Tribunal Internacional de Direito do Mar, fazendo um gancho ali com o que o Tiago já mencionou, podem ser partes, podem provocar a jurisdição do Tribunal outras entidades que não estatais, o Tiago lembrou muito bem o caso 21, que é um caso de uma opinião consultiva que vai ser tratado ao longo do dia, e temos também o caso 7, que vai ser examinado pelo professor Pedro Andrade, que é o caso que envolve o Chile e a União Europeia, justamente uma entidade não estatal, uma organização internacional regional, de integração regional, sendo parte da relação processual com o Chile perante o Tribunal, o caso 7. Mas se nós formos pensar em termos mais desse procedimento ordinário, há duas possibilidades de se provocar a jurisdição do Tribunal. A primeira é por meio de uma notificação da existência de um acordo especial de jurisdição, então, os estados, ou mesmo não estados, entidades não estatais, constatando a existência de uma controvérsia sobre o direito do mar, eles celebram um acordo específico, justamente para determinar que o tribunal vai examinar a questão, vai entrar no mérito da questão e poder, enfim, solucionar aquela controvérsia, que não foi possível ser solucionada diplomaticamente, na medida que essa é uma condição para que se leve à questão ao tribunal é que haja o cumprimento da obrigação de boa fé, de transparência, de se chegar a um acordo pacífico, por meio das vias diplomáticas, mas se isso não for possível, na medida em que é uma obrigação de meio, não uma obrigação de fim, então, um acordo em si não precisa ser celebrado, de fato, então, não havendo acordo, pode-se provocar a jurisdição do tribunal por meio da notificação desse acordo específico de jurisdição, esse acordo muitas vezes já vem, inclusive, detalhando o procedimento que o tribunal acaba aplicando, caso esse acordo não venha, nesse acordo não venha nenhuma disposição específica sobre o procedimento a ser aplicado pelo tribunal, aí o tribunal aplica as suas regras gerais que constam da própria convenção, do seu estatuto, do seu regulamento, então, o tribunal pode, eventualmente, aplicar outras regras processuais que não aquelas previstas no estatuto e no regulamento, desde que estejam ali claramente previstas nesse acordo especial de jurisdição. A outra forma que me parece a mais interessante é aquela que se aproxima muito da jurisdição interna, quando uma das partes provoca unilateralmente, protocola uma petição inicial, apresenta uma demanda ao tribunal para que o tribunal justamente faça, exerça a sua jurisdição e solucione no mérito uma controvérsia envolvendo a convenção de Montego Bay ou outros tratados, que o Tiago também falou da competência raciônio em matéria, o tribunal tem competência para julgar controvérsia sobre a convenção de Montego Bay, mas também outros instrumentos internacionais que têm relação, que têm conexão com a convenção de Montego Bay. Então, essa petição inicial, essa demanda inicial, ela é apresentada, ela é enviada, ela é protocolada junto à Secretaria do Tribunal Internacional de Direito do Mar, que fica em Hamburgo, a sede do tribunal fica em Hamburgo, lá estão o presidente, o juiz presidente, o presidente Hoffman, ele é o único juiz obrigado a residir em Hamburgo durante o seu mandato, todos os demais juízes não são obrigados a estar em Hamburgo todo o tempo, só vão a Hamburgo nos momentos em que vão ali atuar como juízes, e também a escrivã, hoje nós temos a escrivã chilena, a Jimena, que substituiu o Filipe Gauthier, que se tornou escrivão da Corte Internacional de Justiça, era escrivão do Tribunal Internacional de Direito do Mar, e ela então, sendo escrivã, ela recebe essa petição inicial, essa demanda inicial por parte do Estado que quer, que demanda, que requer que o tribunal examine no mérito uma controvérsia sobre direito do mar. Nessa demanda, nessa petição, há que se estabelecer claramente o objeto, há que se demonstrar para o tribunal que ali há realmente a competência em razão da matéria e também em razão da pessoa. Eu tenho que indicar qual é a contraparte, quem seria o réu, e aí, nesse momento, é um momento muito importante em que a própria tribunal vai verificar se, naquele contexto do princípio da competência da competência, que é um princípio comum a todos os tribunais internacionais, isso não é específico do Tribunal Internacional de Direito do Mar, isso também se dá, por exemplo, na Corte Internacional de Justiça, um momento em que o tribunal faz uma autorreflexão de ofício se ele seria, de fato, o órgão jurisdicional competente para examinar aquela controvérsia que está sendo apresentada por um Estado, por um Estado parte. esse exame ele é feito pela própria Escrivã, que vai, então, analisar ali as características formais da petição, por exemplo, a questão da assinatura, quem pode assinar a petição? O chefe de Estado, chefe de governo, ministro das Associações Exteriores, ministro da Justiça, procurador-geral, então, há um rol extenso de pessoas que podem assinar uma petição inicial em nome de um Estado parte perante o Tribunal da Assalto Direito do Mar ou qualquer pessoa nomeada como agente, mas esse agente, esse representante que nós chamamos de agente, ele precisa estar munido de um mandato, o Estado, ele tem que autorizar expressamente, com meio de um mandato, de uma procuração, para que o agente possa, então, assinar os documentos e possa representar aquele Estado em juízo. Então, todas essas questões são analisadas previamente pela escrivã que vai, então, fazer uma análise dos requisitos formais, por exemplo, essa petição, ela pode ser encaminhada por fax, ela pode ser encaminhada por correio, ela pode ser encaminhada por e-mail, ela pode ser encaminhada por qualquer mecanismo eletrônico, mas há alguns requisitos, por exemplo, a questão do idioma, os idiomas oficiais do Tribunal Internacional de Direito do Mar são francês e inglês, então, pode-se escolher, evidentemente, um desses dois idiomas, então, há que se estar escrita essa demanda num desses dois idiomas, é possível que haja documentos e manifestações em outras línguas, sim, desde que é acompanhada de uma tradução para o inglês ou o francês. A petição, na medida em que é um papel, um documento, ele tem, por exemplo, que ter uma dimensão de 19 centímetros por 26, então, até o tamanho do papel a uma regulamentação no tribunal. Uma vez feita essa análise das condições formais da petição, da demanda, a escrivã, então, ela pode, inclusive, indeferir, eu acho que isso é um dos aspectos mais interessantes de pesquisa do direito processual do Tribunal Internacional de Direito do Mar, é a possibilidade que a escrivã tem de indeferir a petição por vício formal, mas evidentemente que após consultar o presidente, então, o juiz Hoffman tem que ser consultado, a escrivã-remenda, ela não pode indeferir sem consultar previamente o presidente do tribunal, mas quem atua, pratica o ato de indeferimento ou o ato de requisição de aditamento da petição é a própria escrivã, o que faz com que a escrivã, nesse caso, tenha um papel importantíssimo no desenvolvimento do processo, ela é responsável por toda a comunicação entre tribunal e estados-partes, ela que comunica, por exemplo, a contraparte que há uma demanda apresentada contra ela, ela, enfim, que comunica a todos os estados-partes da convenção de Montego Bay de que há um caso aberto no tribunal, então, esse é um outro ponto interessante, uma vez que haja a interposição de uma demanda e essa demanda é aceita pelo tribunal, automaticamente a escrivã comunica a todos os demais estados-partes que hoje são, se não me engano, 166 estados-partes de que há em Hamburgo, no tribunal de Hamburgo, um caso relativo a uma questão de direito mar envolvendo tais e tais partes, então, todos os estados-partes da convenção têm notícia dessa, da existência dessa demanda. Bom, então, evidentemente que a demanda, o processo só vai se iniciar efetivamente caso se verifique pelo menos prima face e essa questão da verificação prima face da competência é importantíssima para as medidas provisórias, como o professor Tiago Zanella falou, porque o tribunal só pode passar a praticar atos processuais, só pode exercer a sua jurisdição mesmo em caso de medidas provisórias se ele tiver jurisdição, se ele tiver competência para tanto. Então, a competência prima face ela deve ser verificada uma vez que o tribunal confirma a existência da sua competência ao menos prima face, dá-se, então, a notificação, a comunicação à contraparte que tem, então, obviamente, seguindo o princípio do contraditório da ampla defesa, o direito de apresentar o seu contra-memorial, a petição inicial é o memorial, o contra-memorial é justamente uma contestação à defesa sendo apresentada por escrito. Uma vez que haja, então, o estabelecimento da LIDE, o presidente se reúne com os representantes das partes, e essa é uma característica também da jurisdição internacional, ela, algo que sempre me chamou atenção quando eu estava lá no tribunal, nos meses que fiquei no tribunal, e a partir de então sempre me chamou atenção, o fato de que o tribunal se interessa em sempre articular com as partes aquilo que vai ser o processo. Então, há uma reunião do presidente do tribunal, o juiz Hoffman, no caso, hoje, com os representantes das partes para decidir os detalhes do desenvolvimento do processo, como, por exemplo, a descrição dos prazos, data das audiências, enfim, produção de provas, tudo isso é decidido nessa reunião. E a produção de provas, por exemplo, é um outro aspecto interessante, porque o tribunal de ofício pode obter provas. Então, o ônus da prova é de quem alega, esse princípio processual se aplica também ao direito processual do tribunal, mas o tribunal tem o interesse de solucionar a controvérsia, de modo que não deixa apenas a cargo das partes a produção de provas, e ele mesmo, dependendo da situação, evidentemente, claro que caso a caso, ele pode correr atrás, ele pode obter as provas, porque interessa ao tribunal solucionar a LID, não é uma questão apenas das partes, mas é uma questão que interessa ao próprio tribunal que aquela LID seja solucionada e que aquela controvérsia seja solucionada. É possível, dependendo da situação, e aí a gente vai ver os casos concretos a partir daqui a pouco, já estamos nos últimos minutos aqui dessa parte geral, aí nós começaremos a analisar caso a caso, mas dependendo do caso, o tribunal, por meio do seu presidente, pode autorizar a apresentação de uma réplica e tréplica, sempre na ideia da paridade de armas, então se se autoriza a réplica do autor, há também a possibilidade de tréplica por parte do réu. E aí, encerrada a fase escrita, porque essa réplica e tréplica é em documentos escritos, finda então essa fase escrita, há então uma reunião da Câmara de Conselho, os juízes vão se reunir antes de abrir a fase oral e se reúnem justamente para discutir características do caso, já começar a articular aí como é que as questões estão se colocando em termos de problemas, definir a questão dos debates, falar sobre testemunhas, a necessidade de peritos, enfim, isso especialmente também definir as características da audiência que uma vez marcada ela acontece, obviamente, com a presença dos representantes das partes. E aí, durante a audiência, escutam-se os agentes, os representantes, eventualmente testemunhas, peritos, no último momento as alegações finais e aí, encerrada a fase oral, passa-se ao julgamento. O julgamento, então, ele é uma terceira etapa, os juízes fazem primeiro estudos individuais sobre a questão, cada juiz tem a sua própria concepção dos fatos e do direito, e aí, num determinado momento, a partir, depois de finalizadas esses estudos individuais, eles se reúnem para uma deliberação conjunta ali, para começar a organizar a redação da sentença. Então, há o estabelecimento de um comitê de redação, que é composto pelo juiz presidente e mais quatro juízes, que vão, então, elaborar um projeto de sentença que depois vai em votação. Então, uma vez o projeto de sentença terminado, a redação do projeto de sentença feito, por meio desse comitê de redação, os juízes, os 21 juízes, eventualmente os juízes ad hoc, como o Tiago Zanello explicou bem, há a possibilidade de juízes ad hoc, vão examinar cada um dos pontos e votando, favoravelmente ou contrariamente a cada um dos pontos ali identificados no projeto de sentença. Se não houver unanimidade em relação a um determinado ponto, os juízes da minoria, eles podem apresentar um voto dissidente para sair publicado junto com a sentença. Essa é uma possibilidade. Uma vez, então, finalizada a sentença, marca-se a audiência de leitura. Essa audiência de leitura é feita normalmente presencial, mas depois da pandemia de Covid-19, houve uma modificação no regulamento do tribunal possibilitando audiências online. Isso tem sido feito desde o ano passado. E aí, uma vez feita a leitura da sentença, a sentença transita em julgado. não há possibilidade de recurso, como também é uma regra do sistema jurisdicional internacional. Só é possível a modificação de uma sentença aprofida pelo tribunal, e eu já estou me encerrando, já sei que o tempo corre e avança, eu vou falar rapidamente aqui, só pode haver a modificação do conteúdo de uma sentença caso haja o descobrimento de um fato novo suficientemente relevante para que a questão seja reaberta. e esse fato novo evidentemente não pode ser conhecido da parte e nem do tribunal. Então, realmente, tem que ser um fato novo e um fato relevante. Só neste específico caso extraordinário haveria a possibilidade da reabertura, reanálise de uma questão que já foi decidida por sentença. A regra é, uma vez proferida a sentença, ela é transita em julgado e o seu cumprimento é obrigatório. Execução de sentença não há em relação ao Tribunal Intensal de Direito Humano aquilo que é previsto na Corte Internacional de Justiça com base no artigo 94 da Carta das Nações Unidas que possibilita o encaminhamento do Conselho de Segurança da informação de que um Estado membro das Nações Unidas não cumpre uma sentença da Corte Internacional de Justiça. Isso não existe em relação ao Tribunal Intensal de Direito Humano. O que o tribunal tem como mecanismo de execução na medida em que não há uma execução propriamente dita, não há possibilidade do uso da força para obrigar as partes a cumprir a sentença é encaminhar a Conferência das Partes um relatório anual constando ali o descumprimento da sentença por parte de um Estado parte da Convenção. Em regra geral, como o próprio Tiago Zanella me disse quando a gente comentou o caso recente, o caso 26, em regra o que a gente percebe é o cumprimento da sentença. não é comum tanto é que quando houve uma dificuldade do cumprimento da decisão do tribunal em relação ao caso 26 nós ficamos surpresos mas que estranho isso não acontece normalmente. Então o sistema de execução é dessa forma. Só para concluir pessoal nos últimos minutos pedindo desculpa porque eu sei que já extravazei o meu tempo. É possível reunião de ações que a professora Luciana Coelho vai falar sobre os casos 3 e 4 que foram julgados juntos então é possível reunião de ações e aí a sua solução por meio de uma única sentença. Há possibilidade de intervenção de terceiro então normalmente a relação processual é autor versus réu uma relação bilateral mas eventualmente dependendo das características do fato o tribunal pode autorizar intervenção de terceiro. É possível a reconvenção o réu passa então a partir da ação ele faz a reconvenção ele passa a demandar aproveita a lead uma vez posta para demandar contra o autor naquilo que a gente entende como reconvenção e também é possível uma desistência por acordo que também já aconteceu na história do tribunal. Para fechar meus amigos não vou entrar em detalhes mas o tribunal também tem na sua estrutura câmaras especiais composta por um número menor de juízes temos câmaras permanentes sobre pesca sobre delimitação marítima sobre meio ambiente temos a câmara sobre controvérsas sobre os fundos marinhos da parte 11 que o Tiago mencionou realmente ela tem um papel importantíssimo e ali é muito interessante porque ali não apenas organizações internacionais mas pessoas jurídicas pessoas físicas empresas públicas podem ser partes da relação processual a ser julgada pela câmara de controvérsas dos fundos marinhos inclusive foi essa a minha palestra no último congresso no quarto congresso do Instituto Brasileiro de Direito do Mar em novembro passado e além dessas câmaras que eu já mencionei há pode haver câmaras provisórias câmaras ad hoc que julgam um caso específico então elas são criadas especificamente para tratar um caso e uma vez tratado e decidido elas desaparecem do mundo jurídico e as câmaras de procedimento sumário que tem a intenção justamente de dar um tratamento mais rápido a questões mais urgentes e consequentemente dar uma resposta jurisdicional que realmente realize a justiça tudo isso para demonstrar a complexidade e a importância do Tribunal Internacional de Direito do Mar e essa importância ela é reconhecida pelo fato de nós estarmos todos aqui reunidos para tratar disso bom são essas as minhas considerações obrigado presidente Thiago Zanella amigo Thiago Zanella a palavra está com você de volta muito obrigado André muito obrigado pela sua apresentação para complementar foi uma apresentação conjunto assim como o texto foi escrito a primeira parte foi escrita a quatro mãos escrevemos realmente juntos ali sem mais delongas a gente em razão do tempo a gente tem programado agora um intervalo e as 10 horas então vamos fazer um pequeno intervalo as 10 horas a gente volta com o que a gente chamou de parte especial aí nós vamos começar a analisar cada um dos 29 casos sobre jurisdição que já foi julgado que está sob jurisdição do Tribunal e o primeiro caso com a professora Fabiana Piasci que foi o primeiro caso do caso Saiga de ponto de liberação então a gente vamos fazer um pequeno intervalo pessoal e a gente volta às 10 horas estava programado um intervalo de 15 minutos mas vai ser um intervalo de 7 minutos é só para realmente tomar uma água quem precisar dar uma respirada porque o evento hoje é longo vai até às 7 horas da noite aqui do Brasil então um pequeno intervalo e às 10 horas em ponto a gente volta com o início da parte especial desse seminário muito obrigado a todos e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto